Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou índia, eu estou ótima e toda cheirosa com a minha seleção aqui de perfumes que os homens não resistem. Eita! Tá nesse vídeo, quer ficar irresistível, então se joga na minha seleção que é simplesmente maravilhosa. E você, meu inscrito, minha inscrita, já tá cheirosa, já tá cheirosa, maravilha os meus inscritos queridos. Quero saber o seu cheirinho, quero saber aquele hidratante que você passou. Me conta tudo aí nos comentários. Bora começar aqui com o Lady Milha de Paco Rabanne. Eita, já vamos começar começando. Maravilha, esse perfume aqui, gente, esse frasco é lindíssimo, né? Parece uma joia, uma pedrinha lapidada. É puro ouro, olha só. Esse perfume tem a flor de laranjeira, que predomina de inicinho a dry down. Você vai sentir o floral gostoso e chamativo da flor de laranjeira. Mas tem aí um porém, ele é versátil. É versátil, dando poucas borrifadas. Você usa durante o dia. Porque se você quiser aí, né? É, se você quiser conquistar. Se você tiver aquele encontro legal durante o dia, dá pra você usar também. Então, os homens aí não vão resistir ao seu perfume durante o dia, durante a noite. Pode usar em qualquer ocasião, situação, temperatura. É maravilhoso. Você conhece? É perfeitinho. Chama super atenção. Eles não vão resistir. É simplesmente perfeitinho esse perfume, tá? A flor de laranjeira é muito gostosa, muito bem trabalhada, muito refinada. Você vai amar. Se você não conhece, vale a pena você conhecer. Falando em conhecer perfume, gente, bora pro Leicine comigo, que trabalha com esses decantes aqui, que são de vidro, tá? E o borrifador, pra você ter aquela experiência real com a fragrância. Lá no Leicine tem nacionais, importados, contratipos. Eu sempre deixo o link pra você clicar aí direto pra Leicine conhecer os perfumes. Maravilha. E ainda temos o cupom de desconto, que eu sempre deixo aí passando pra vocês, tá? Perfeitinho aqui que os homens não resistem ao nosso Crisca Mania. Quem conhece o Crisca Mania? É simplesmente agustativo. Ele traz nozes, caramelo. Tem também a nota de cacau, que é bem proeminente. Esse caramelo, ele dá água na boca. Mas ele tem uma coisa muito interessante nele. Você conhece? Dele, sim, mas... Não dá pra resistir mesmo. Esse aqui, ó, é certeiro, tá? E o que que acontece? Ele tem uma nota de sal. E essa nota de sal, ela quebra o doçor. Não deixa aquele doçor do caramelo, melento, aquela coisa enjoativa, não, tá? É perfume de poucas borrifadas. Não precisa dar muitas borrifadas pra ele acontecer. Dá pra você usar durante o dia, se você der pouquinhas borrifadas. Mas eu prefiro a noite. Acho que ele tem uma pegada, sim, mais misteriosa. Tem aquele jeitinho mais noturno. Então, é super legal pra você usá-lo aí nas tardes, nas noites, enquanto especial. É isso aí! Pra você aí deixar aquele homem caidinho. Que ele não vai resistir a esse cheirinho, gente. É um cheirinho que chama. É um cheirinho que conquista. De mulher misteriosa. É simplesmente perfeito. Adoro esse cheirinho. Mas uso pouco pelo fato de que gosto sempre de usá-lo. Nas noites, pra ocasiões especiais, né? Temperatura amena. Não gosto de usá-lo com sol racha coco. Sol racha coco é difícil, né? Não é qualquer perfume aí que traz muita versatilidade. Então, temos aqui também o nosso Kiss Me Nude Caramelo da Eudora. Traz baunilha, amêndoa, ameixa. Eita que traz suculência. Traz aí, gente, um lado caramelado bem gostoso. Delicinho demais. Bem abaunilhado. Um perfume também que não precisa de muitas borrifadas pra ele acontecer, tá? Dá pra você usar durante o dia, durante a noite. Prefiro também durante a noite. Mas dando poucas borrifadas, você consegue usá-lo sim durante o dia. É um perfume que dá pra você usar em ambientes climatizados. Vai pro cinema. Quer chamar atenção. É um cheirinho bem gostoso. Mas tome cuidado aí com as borrifadas, tá? Realmente é um perfume que não necessita de muitas borrifadas. Ele é aquele perfume, gente, que você dá vontade de cheirar. Dá vontade de dar aquele cheiro gostoso porque ele conquista, ele atrai. Sabe aquele perfume que atrai? E que aí na hora que chega não resiste ao seu cheirinho? É o Nude Caramelo. Kiss Me Nude Caramelo da Eudora. Perfeito também aqui, ó. Perfeito. Ele chega chegando. Ele traz aí um lado sensual bem gostoso, bem sedutor, que é o nosso Cofsenses. Aqui, gente, Cofsenses é o seguinte. Ele tem um cheiro delicinho demais. Tem rosas, tem gengibre, tem framboesa. Esse lado aí da framboesa, você sente desde o inicio até o droidal. A nota de gengibre traz o quê? Um frescor pra fragrância. Então, não é aquela fragrância doce, enjoativa. Mas sim, ele traz do sorro desde o inicio até o droidal. E o que aparece muito na minha pele, depois de 15 minutos da secagem dele, né? Ele vai evoluindo, obviamente, é o patchouli. O patchouli é bem aparente. Se você não gosta da nota de patchouli, é bom aí experimentar. Sempre, gente, experimentar os perfumes. Nunca dê bláid nos perfumes. Um perfume que chama atenção, que marca presença, que traz esse lado poderoso, sensual. Você vai sentir-se super sensual. E aí, ninguém resiste. É aquilo que eu falo. Quando você passa o perfume, você se sente e você é. Você é o que você quer ser. Você é o que você sente. E os perfumes, eles trazem esse poder. Esse aqui, realmente, aí traz esse lado sensual à tona. Você fica se sentindo poderosa. Você se torna a própria poderosa. E aí, ninguém resiste. Quando você se acha, todo mundo também vai achar. E ninguém vai resistir ao seu charme. Ninguém vai resistir ao seu cheirinho encantador. Porque esse aqui, realmente, é um cheiro encantador. Conhece ele? Me conta aí o que você acha, qual a sua experiência com ele. Também, no Boticário, nós temos um docinho. Ah, aquele que dá vontade de ficar pertinho. Que dá vontade de dar aquele cheiro maravilhoso. É o nosso Egeus Cherry Blast. Que é aí uma explosão de cereja. Muita cereja. Ele é encantador. É um cheiro doce. É para as famigas, né? É para as famigas. Delicinha demais. Nossa, ele é maravilhoso. Parece uma balinha de cereja. Traz um lado cremoso, tá? Ele vai ficando ainda mais cremoso. Traz um frescorzinho de saída. Mas depois ele vai evoluindo e ficando mais doce. E ficando mais cremoso. Tem aí uma cremosidade maravilhosa juntamente com essa cereja. Como se fosse uma cereja batida com leite ou com iogurte. É uma cremosidade. É uma cereja envolta nesse iogurte. É simplesmente perfeito. Se você não conhece, você vai conhecer. É. Conhece. Se você é formiga, com certeza aí você vai gostar. Tem grande chance de gostar do Egeo Cherry Blast. Porque realmente é um perfume que os homens não vão resistir. Me conta qual perfume você passa. Minha inscrita, minha inscrita. Que os homens não resistem. Conta tudo para mim que eu posso saber. Não se esqueça do like. E se inscrever no nosso canal perfumado. Que é maravilhoso. Beijo. Tchau. 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 Tchau.